Você não insistisse. E aí eu depois tive problemas com drogas, né, Jô? Mentira. É, eu... Que tipo de droga? Mulher feia, Jô. Jô, eu cheguei a ser dependente. Porque a mulher feia é um tipo de droga que, assim, uma vai falando pra outra, você vai... Os caras, quando você vai ver, estão consumindo já, Jô. E a mulher feia é melhor que a mulher bonita. Porque ela pensa que é a última vez que vão comer ela. Ela capricha, Jô. Entendeu? E aí... É verdade. Isso é de uma sabedoria. Agora, eu tive um grande mestre. Faz o favor, Nath. Pede pro Bira se retirar que ele tá atrapalhando. É outro dependente, viu, Jô? É. Mas viu que ele tinha essa teoria que a mulher feia tratava você melhor. É porque ela pensa que é a última vez que vão comer ela. Então, ela capricha. Já que vai ser a última, eu vou caprichar. E assim, cada vez que eu chegava em casa com a mulher feia, minha mãe falava, meu filho, arrumou outra droga aonde? Eu passava em frente à delegacia e o delegado, ó, Batreta, tá traficando? Não, doutor, isso aqui é pro meu uso. E aí, eu vou... E aí, eu vou...